Esse é mais um vídeo sobre o tema privacidade. Eu recebi a visita de um cliente esses dias e ele me perguntou como faz para excluir o histórico de localização do Google. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quer saber como faz? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de mais nada, deixa eu dar aquele recadinho. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva, deixa seus likes, deixa seus comentários. Isso é muito importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para muito mais pessoas, além de monetizar os vídeos, o que ajuda a custear a produção desse conteúdo aqui para vocês. É bem simples, pessoal. Em todas as nossas redes sociais tem um link aqui na parte de cima. Se você clicar nele, já tem o botão aqui do YouTube Se Inscreva. É só você clicar lá e se inscrever. Mas bora lá direto aqui para o conteúdo desse vídeo. Antes de mais nada, você precisa saber que o Google sabe exatamente os locais por onde você passou a ir. Lojas que você frequentou, cidades que você passou, os lugares para onde você viajou. Tudo isso fica registrado aí no seu celular. Vamos ver aqui na captura de tela como que funciona isso. Vamos abrir aqui o Google Maps. Essa é uma das melhores maneiras para você checar aí o seu histórico de localização. Então vamos lá. Vou procurar o Maps aqui no meu celular. Já está aqui. Vou entrar nele. Abriu. Aí o que vocês vão fazer? Clica aqui no canto superior direito, nesse botãozinho laranja aqui no cantinho da tela. Clicou? Vai abrir essa tela aqui. Você vai clicar na opção Sua Linha do Tempo. E pronto. Aqui ele está me mostrando na data de hoje onde eu estou exatamente. Porém, eu consigo saber dias anteriores. Está vendo? Se eu selecionar uma data específica aqui, ele vai me mostrar exatamente os lugares por onde eu passei. Está vendo? Ele mostra até uma linha do tempo aqui. Se eu clicar em lugares aqui, na barra superior aqui, ele me mostra todos os lugares, lojas que eu frequentei, restaurantes. Se eu colocar aqui, por exemplo, compras, ele me mostra exatamente as lojas por onde eu passeio. Está vendo? Gastronomia. Ele me mostra aqui os restaurantes por onde eu passei também. Cultura. Está vendo só? Mostra que eu fui no cinema, mostra que eu fui no centro histórico de Paraty. E assim por diante. E isso vai ficando registrado aqui no seu celular. Então, qualquer pessoa que pegar seu celular, consegue ver aí o histórico de localização, por onde que você passou. Ou até pior, se a pessoa tiver a sua conta Google e logar a sua conta Google no celular dela, ou ela colocar a sua conta Google lá no computador, também ela consegue ver o seu histórico de localização. Mas tá, respondendo a pergunta, como que eu faço para excluir isso? Bom, é bem simples. Mas aqui dentro da tela da linha do tempo, se você clicar aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, tem a opção aqui, ó, configurações e privacidade. Aí, se você arrastar essa tela aqui para baixo, ó, tem aqui essa opção, histórico de localização ativado. No meu caso aqui, eu tenho duas contas Google, tá? Então, eu vou selecionar uma aqui só para mostrar para vocês. Quando você selecionar a sua conta Google, ele vai entrar nessa tela aqui. Se você tiver uma conta Google só logada no seu celular, ele já vai vir direto para cá. Aí, tem essa opção aqui, ó, ativada. Se você marcar aqui em desativar, a partir desse momento, o Google não vai mais armazenar aqui no seu celular os seus dados de localização. Nós vamos voltar aqui. Baixando aqui, rolando a tela um pouquinho mais para baixo, ele tem essa opção aqui, ó, excluir todo o histórico de localização. Se eu selecionar essa opção aqui, marcar essa caixinha aqui e colocar como excluir, o Google vai excluir todo o meu histórico de localização. Eu posso também, se quiser, excluir um período específico, que é através dessa opção aqui, ó, excluir. Eu coloco a data de início, que eu quero excluir, e a data de término. Aí, dentro desse período que eu selecionei, o Google vai apagar todo o meu histórico de localização. Mais uma outra opção aqui que eu acho bem interessante é essa aqui, ó, excluir automaticamente o histórico de localização. Se você selecionar essa opção aqui, aí ele pergunta aqui se eu quero excluir as atividades automaticamente, ou se eu quero excluir após determinado período. Por exemplo, eu posso excluir aqui 18 meses para trás, 3 meses para trás e 36 meses para trás. Então é isso, é dessa maneira que o Google registra todo o seu histórico de localização. Se você não quer que o Google fique registrando isso mais, você desabilita aqui no Google Maps, conforme eu ensinei nesse vídeo. O que vocês acharam desse conteúdo? Deixe aqui embaixo seus comentários. Espero que eu tenha ajudado com mais esse vídeo e até a próxima. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.